o salve rapaziada beleza é que o mais fazendo mais um vídeo pra vocês ela era como vocês podem ver toquei no site lx né e vou mostrar uma coisa interessante pra você né vou dar aqui um f5 na página certo vou dar aqui um f5 na página f5 carregou de novo a página e f5 de novo tava até vendo aqui um megadrive achei interessante aqui o megadrive que tá na caixa aí detalhe que me chamou atenção as pilhas também me chamaram atenção também ele recarregava sempre bom ter pilha recarregável na muita coisa inclusive no teclado de ps3 também usa pilha os controles entendeu na televisão tudo usa a pilha legal muita coisa tão interessante eu tô aqui cara mexendo o que me chamou mais atenção foi isso que me chamou mais atenção foi esse ps5 cara o ps5 aqui eu vou por legal 3 mil reais o preço tá muito baixo é sério aí vamos ver a gente que só lá cravo na cara certo a coisa que me chama a atenção também ó olha aqui o perfil da pessoa vai ver que a pessoa colocou como sou l né s primeira coisa que você observa já fiz vídeo sobre isso aqui já primeira coisa que você observa galera é que nós estamos em março né nós estamos na verdade no dia hoje dia 1º de março e aqui ó conta nova feita agora quer dizer não é um perfil um perfil novo e o anúncio que tem esse aqui a pessoa aí eu chamar no chat já conversa o telefone apareceu na tela então vou ter que resumir a conversa que tá galera online tá querendo que eu sinto em pagamento via milha que ele falou lá deu bom dia pra ele bom dia apareceu bom dia ou pra ela não sei quem se trata né aí o ps3 disponível caralho cara falou ps5 agora por encomenda eu falei que a verdade parece 5 ao cada risadita não seja empática e aí foi o pagamento via mercado pago pago seguro e aí mandou o telefone acima nil também se você topa o pedido mas vai ser enviado retirado na loja em loja perguntei meu aparelho testado é uma louca fala assim o motoboy você teste na hora o cara vai botar vai dar um videogame caro pra caralho na mão do motoboy também motoboy que de repente nem conhece é tudo tudo na nação mas o cara fala é uma informação pagamento via cinquenta por cento apenas quer dizer o cara já falou o cara já botou sem a pagamento via cinquenta por cento apenas porque esse o cara tá pedindo três mil anúncios e o cara tá pedindo três mil anúncios correto 3 mil anúncios se ele vê que você tá meio meio assim para poder pagar os três mil por cento aí ele já mandou aquela pagamento é em vista que precisava quer dizer ele já quer que você vá lá e 50 por cento já já que é 1.500 mano mesmo se você não cair nos três mil vai ficar tentador você tá pensando se por um pagar 1.500 aí por cento do cara vai trazer é verdade mesmo entendeu isso já pra deixar a pessoa meio confusa na mão qualquer forma aí mano nossa fico chateado saber que tem pessoas que estão fazendo isso com as pessoas não porque eu sou um cara que eu sei que não tem como fazer esse preço aqui no brasil é não tem a não ser que o cara trouxesse um milhão de um lote de um milhão de lado dos estados unidos lá do japonês lá aí ele conseguiu vender mas o cara trazer 10 unidade não consegue fazer esse preço não mano tem jeito nenhum mano é o restante parcelo no boleto bancada aí eu perguntei mais um valor de 3 mil aí o cara responde é sim o valor promocional só até hoje aí eu vou ter surpresa nossa não vai valer por hoje aí eu fui onde estava estava parcelado no cartão né agora sim o cara mandou o número que tirando pela aí e foi feita a compra aí eu falei vou ver aqui te falo resumindo galera resumindo tudo meu irmão vai ter muito golpista a vida é assim cara tem gente que não sei lá mano não sei nem o que dizer cara as pessoas assim eu gosto de de viver esse jeito aí mano sei lá não sei dizer na verdade eu fico sem palavras eu falava as pessoas passam a perna das outras pessoas ele é o bicho de golpe sem palavras verdade a pessoa fala de cadeia mas porra acho que nem nem tudo cadeia resolve cara cadê não molda caráter sinceridade então cadê não resolve em sei lá eu tenho outros métodos poderia resolver mas eu não posso falar que no meu mundo imaginário falaria né mas nem mundo real que eu não posso falar ele é de qualquer forma como diz o ditado o golpe tá aí cai quem quer né mano cai quem quer não cai quem dá mole mesmo felizmente a gente tem que ficar de olho aberto porque às vezes o que parece ser um é uma coisa maravilhosa para se tornar um pesadelo então galera não faça dívidas para comprar o videogame espera curta o seu videogame é que você tem esse o ps1 o ps2 o ps4 o xbox curta o seu videogame espere as coisas oportunidade assim muito é muito deliciosa achocolatada assim com o cereja em cima vai da merda você vai se arrepender se vai se endividar não cai em golpes aí beleza galera espero que tenha gostado novo no canal seja bem vindo estamos juntos até o próximo vídeo deixa o like para fortalecer o nosso canal e e compartilhe com os amigos e vídeo porque de repente o amigo seu pode cair meu galo tá cantando que é cedo né no domingo pode cair então compartilhe com seus amigos aí valeu galera fui é rapaziada que mais me deixa chateado sinceridade é que a plataforma lx é uma plataforma que usa muito tempo ea por pouca proteção que ela tem né as pessoas que compram no site a sua plataforma de sua plataforma né cara e que mais me deixa chateado é a olx liberar é venda para qualquer um e hoje em dia a gente a gente tem que ver o seguinte as plataformas facebook lx as plataformas e instagram elas não querem saber de proteger o usuário elas querem saber que você utiliza a plataforma então os métodos de proteção da plataforma são muito muito falho é por isso que os caras conseguem anunciar esse tipo de coisa porque os anúncios não são verificados que não são verificados que fossem verificados mesmo de verdade um pouco ou por uma máquina ou por um ser humano sei lá eu quero ver que não tem como fazer certos golpes ainda tem detalhes está na primeira página cara é um anúncio recente recente eu acho que na minha opinião a plataforma teria que fazer métodos mais eficazes para evitar esse tipo de situação é na lx na na plataforma a forma fica aí ó faz um golpe desvendado por nós aí 0 Obrigado.